Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O NBR Notícias começa agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, boa noite. As violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar, vão ser apuradas pela Comissão Nacional da Verdade, que foi instalada hoje. A comissão, formada por sete integrantes, terá dois anos para apresentar um relatório com a conclusão dos trabalhos. Clara Scharf conheceu de perto as violações aos direitos humanos cometidas durante a ditadura militar. O marido dela, Carlos Marighella, foi morto por agentes da repressão em 1969. Para ela, a criação da Comissão da Verdade é um momento histórico. Isso foi construído depois de muitos anos em que os familiares, as pessoas, as forças democráticas do país, e particularmente os familiares mortos e desaparecidos, lutaram para dizer o que tinha acontecido nesse país. O mais interessante e o mais que me deixa emocionada é que chegou a comissão formada por uma mulher que foi ex-preso à política. Os integrantes da Comissão da Verdade foram escolhidos pela presidenta Dilma Rousseff. Os critérios foram conduta ética, identificação com a defesa da democracia, respeito aos direitos humanos e idoneidade, que é um conjunto de qualidades como honra, seriedade e bons costumes para recomendar à pessoa a consideração pública. São sete nomes. Cláudio Fonteles foi procurador-geral da República entre 2013 e 2005. Gilson Dippe é ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. José Carlos Dias é conselheiro da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Foi ministro da Justiça entre 1999 e 2000. João Paulo Cavalcante Filho foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e ministro interino da Justiça. Maria Ritaquel é psicanalista, crítica literária e cronista. Paulo Sérgio Pinheiro foi secretário especial de Direitos Humanos e relator do Programa Nacional de Direitos Humanos. Participou da preparação do projeto da Comissão da Verdade. E Rosa Maria Cardoso da Cunha fez parte do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e foi subsecretária de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é fundamental, porque ficou reconhecido que o Estado brasileiro violou Direitos Humanos, que nós apuremos isso com tranquilidade, com muita clareza, ouvindo todo mundo, todas as pessoas, e virarmos essa página para que? Eu acho que a grande lição que nós temos que tirar é a seguinte. Não há verdade em solução ditatorial, em solução arbitrária, em solução feita mediante a força. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos na América Latina se colocou à disposição para ajudar no trabalho da Comissão da Verdade e enviou uma mensagem dizendo que a experiência de mais de 30 comissões semelhantes em outros países demonstrou a importância de revelar publicamente as vozes das vítimas. A Comissão da Verdade vai ter dois anos para concluir as atividades e apresentar um relatório com conclusões e recomendações. A Comissão também deve sugerir a adoção de medidas e a criação de políticas públicas para evitar que o Brasil viva novos períodos de exceção. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual àqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. Obrigada. 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 estão sendo enfrentadas conforme a necessidade do Brasil. Já a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz vai alertar para os perigos de construções de unidades de saúde em áreas de alagamentos e desmoronamentos, para evitar situações como a que aconteceu no início de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, quando 80% de escolas e unidades de saúde foram destruídas pelas chuvas e deslizamentos de terra. Outra proposta da Fiocruz vai mostrar como produções agrícolas e de plantas medicinais podem ser praticadas numa mesma área, com benefícios ambientais, econômicos e sociais. Fazendo a política de plantas medicinais, a gente possa estar ampliando a oferta de possibilidades terapêuticas para a população e, ao mesmo tempo, promover a geração de renda e preservação da biodiversidade brasileira. A OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, vai destacar experiências brasileiras que podem servir de referências para outros países, como o SUS, Sistema Único de Saúde. O acesso ao serviço de saúde, que isso é um tema, a universalização do acesso é um desafio hoje para todos os sistemas de saúde e o SUS e todo o avanço que foi feito no Brasil é um exemplo importante e uma oportunidade para que os outros países conheçam e possam estabelecer contato com isso. E para garantir a participação das delegações estrangeiras na Rio+, representantes do governo federal se reuniram hoje com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis para negociar uma redução no valor das diárias. Hoje, após mais uma rodada de negociação, Flávio Dino, presidente da Embratur, anunciou um acordo com os hotéis. As diárias terão redução de 25% a 35% e não haverá mais a exigência de pacotes. O acordo vai ser retroativo, ou seja, vai beneficiar, inclusive, aqueles que já pagaram pela hospedagem. Esse percentual significa que a agência contratada pelo Itamaraty abriu mão de uma parte da sua margem de lucro, os hotéis abriram mão de outro percentual e nós teremos a quebra dos pacotes, ou seja, o desconto mínimo será de 25% linear do custo da hospedagem dos participantes da conferência. E para aqueles participantes que eventualmente tenham adquirido pacotes e que agora desejem reduzir a sua permanência, informar que ficarão apenas alguns dias, naturalmente isso impactará até 60% nos custos que eles haviam assumido. Flávio Dino anunciou também que uma comissão formada pela Embratur e pelos Ministérios do Turismo e da Justiça vai monitorar o cumprimento do acordo. Quem pagou tarifas mais caras vai receber a devolução da diferença a partir do dia 21 de maio. Como ampliar a rede de educação nas penitenciárias e assim diminuir a reincidência dos crimes? Quem fala com a gente agora sobre o assunto é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A população carcerária no Brasil hoje é de 514 mil pessoas. Desse universo, 48 mil presos e presas participam de algum tipo de atividade educacional nos presídios. O governo quer ampliar este número e o encontro que ocorre em Brasília até amanhã é justamente para discutir isso. Quem tem mais detalhes é Mara Fregapani Barreto, do Ministério da Justiça. Boa noite, Mara. Os 26 estados e o Distrito Federal estão representados aqui neste encontro. Como eles vão participar dessa iniciativa do governo de ampliar o número de presas e presos em atividades educacionais? Boa noite, Paulo. A ideia do seminário é gerar subsídios para as unidades da federação na elaboração dos seus planos estaduais. Então, durante esses três dias do seminário, o governo federal apresentou algumas ações e alguns tópicos importantes foram discutidos. Por exemplo, a questão da remissão, a capacitação profissional dos servidores, dos educadores envolvidos nas atividades educacionais, a questão da estrutura física, questão sobre o financiamento. Então, vários tópicos importantes que são para a elaboração do plano estadual de educação no sistema prisional. Então, os estados vão ter dois meses para elaborar planos e enviar esses planos para o governo. E nesses planos vai estar a forma dos estados ampliar esse número de presos e presas em atividades educacionais? Essa é mais ou menos a ideia? Exatamente. Nós, até o dia 1º de junho, estaremos encaminhando aos estados um documento base para a elaboração desses planos estaduais. Nesse plano estadual, cada unidade da federação vai ter que realizar um diagnóstico da sua situação. Como é a sua estrutura física? Como está a oferta de educação no sistema prisional? Quais são os gargalos, as dificuldades e, principalmente, quais são as metas? Os estados e o Distrito Federal terão cerca de 60 dias. Então, até o dia 1º de agosto, eles terão para encaminhar para a União esses planos de educação estadual. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Entre 2007 e 2010, o número de trabalhadores formais cresceu mais de 17%. A quantidade de empresas também subiu no país, assim como o valor dos salários pagos. Os dados são do IBGE. Mais de 5 milhões de empresas e outras organizações faziam parte, em 2010, do Cadastro Central de Empresas. 49 milhões de pessoas trabalhavam nessas instituições. O valor total de salários e remunerações pagos por essas empresas chegou a 908 bilhões de reais. Um bilhão de reais serão investidos em projetos de combate à violência e discriminação às comunidades tradicionais. A repórter Patrícia Escarpim tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. As comunidades tradicionais de matriz africana podem buscar esses recursos através de uma chamada pública. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a secretária de Comunidades Tradicionais da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Silvania Euclênio. Boa noite, secretária. Quem que pode buscar informações dessa chamada pública? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Renata e as pessoas que nos assistem. Essa é uma chamada pública voltada para povos e comunidades tradicionais. São aqueles que o decreto 6040, assinado em 2007 pelo presidente Lula, estabelece como povos tradicionais, que seriam os terreiros e os quilombos. Como esses valores devem ser empregados? O edital, no valor de 1 milhão e 200 para cada um dos dois segmentos, ele poderá acolher de 10 a 20 projetos, dependendo do valor proposto pela entidade que entrar, porque são valores de 60 mil a 100 mil. Esse dinheiro deve ser aplicado no fortalecimento institucional desse segmento populacional, que seria formação para poder elaborar projetos, para acessar recursos do governo, para fazer o controle social de políticas públicas, formação para recuperar valores tradicionais de matriz africana preservados no Brasil e também para recuperar valores relacionados à questão do meio ambiente. Secretária, por que é importante que essas comunidades busquem esse recurso? As comunidades tradicionais, elas entram na pauta do governo formalmente, muito recentemente, a partir do decreto 6040, que eu citei, de 2007. Então, a relação institucional delas com o Estado é muito recente. São comunidades que ainda não dominam, não conhecem as políticas públicas, as quais têm direito, não sabem como acessá-las. São dos segmentos mais vulneráveis da sociedade brasileira. A formação é no sentido de que elas se apropriem da forma de acessar as políticas públicas e adquirem os instrumentos para chegar a acessar tais políticas. Obrigada pelas informações. Lembrando que a chamada pública está disponível no site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. As propostas devem ser encaminhadas até o dia 24 de maio. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. Cada vez mais, os brasileiros colocam na programação de lazer ou de viagem visitas aos museus do país. Na próxima sexta-feira, é comemorado o Dia Internacional dos Museus. O Museu do Trabalhador foi inaugurado em Brasília há dois anos, quando o Ministério do Trabalho completou 80 anos de criação. Nessa décima semana dos museus, o espaço está oferecendo uma programação diferenciada aos visitantes. Hoje, por exemplo, estudantes da associação, pais e amigos decepcionais, a PAI, que estão se preparando para entrar no mercado de trabalho, visitaram o museu. Eles também acompanharam a aula de como prevenir e evitar acidentes de trabalho. Eu aprendi que a gente tem que ter mais segurança e ter mais cuidado com os equipamentos individuais. Eles estão conhecendo outras realidades. Vai ser experiência para eles. O Museu do Trabalhador oferece ao visitante a oportunidade de viajar mais de 500 anos na história do Brasil e ver a contribuição do trabalhador no desenvolvimento do país. Nós começamos falando do trabalho do índio, passamos pela chegada aqui dos portugueses, as primeiras atividades que os portugueses desenvolveram no Brasil. Enfatizamos muito a questão da mão de obra escrava. E o Ministério do Trabalho, ele vai nascer, ele vai ser criado por Getúlio Varca justamente para atender a essa demanda do trabalhador, para regular as relações de trabalho no Brasil. Com o tema Museus em um mundo em transformação, novos desafios, novas inspirações, a décima semana dos museus chega com a tarefa de despertar na população o gosto de visitar museus. A gente vem sentindo um aumento anual da visitação. Nós chegamos a uma média hoje de 25 mil visitantes por museu, no total dos 3.150 museus do país. Então, isso tem mostrado que é um evento vitorioso, que além de ser um evento em si, ele gera emprego, ele gera todo um conjunto de uma economia dos museus em torno das instituições. e tem sido importante para os museus e para a população conhecer a sua história, a sua memória, a sua arte. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.